O que é isso? Enlouquecer Beijapó Cordão do céu Em poesia Um banho de mar A fantasia É carnaval eu e você Hoje tem coroação Essa avenida Que é de enlouquecer O clarinho Anunciou Eu viajei ao reino de Sabá Em águas mansas Me banhei Nos montes cavaleiros Me tornei Sonhando eu vou De bora em par De bora em colhe Pelas ruas e salões Da balanagem Peretriz e esfoliões Será que o meu destino Foi traçado A lagoano Abençoado Benedito de nosso senhor Na força do sangue africano Raiz de palmares Azul e branco Nilopantano De jangada Naveguei Naveguei Fui buscar o meu amor Meu amor Nas belezas que encontrei Eu vi o lindo beija-flor De jangada De jangada naveguei Naveguei Fui buscar o meu amor Meu amor Nas belezas que encontrei Eu vi o lindo beija-flor Boa parça Bem cuidado Abra as asas da imaginação Mostra o mundo Nas alagoas Esse bom O festeiro E as riquezas Desse chão O nordeste Da menina Pastoril Conguetos que cantam Porfale do Brasil E lá vou eu Eu vou Nessa magia Delirar Na sapucaí Eu deixo o samba Me levar Sou a junila De Maceió Orgulho Dessa festa popular Deja-flor Rodando o céu Em poesia Num banho De mara Fantasia É carnaval Eu e você Hoje tem coroação Nessa avenida Que é de enlouquecer Veja a flor Rodando o céu Em poesia Um banho De mara Fantasia É carnaval Eu e você Hoje tem coroação Nessa avenida Que é de enlouquecer 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 Que é de enlouquecer